Olá galera, boa você que acompanha o canal Repórter Carnaíba e Ivan Vaqueiro para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta com a galera eu vou mostrar para vocês como é que está a famosa Cachoeira do Antônico ponto turismo da região de Imbitiranga, Carnaíba, Pernambuco que recebe por ano mais de 7 mil visitantes movimentando a economia aqui na nossa região gente, se você quer acompanhar como é que está a Cachoeira, o acesso da Cachoeira, como chegar até a Cachoeira deixa nos comentários, vou deixar o meu WhatsApp aqui para mandar as informações para vocês mas você se inscrevendo no canal aqui, tocando o sininho de notificação vai acompanhar tudo, porque no dia a dia eu moro aqui próximo à Cachoeira, vou estar mostrando para vocês tudo sobre a famosa Cachoeira do Antônico gente, vou mostrar para vocês como está a Cachoeira do Antônico neste momento eu estou indo para lá, acompanha aí, não saia não, já estou chegando olha a zoada, olha a zoada já estou chegando lá, você já está vendo aí a Cachoeira do Antônico olha a Cachoeira do Antônico, vamos lá amanhã de quarta-feira, 30 de novembro olha a Cachoeira do Antônico como é que está olha olha a maravilha será que está bonita? calma olha 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 a paisagem olha o verde olha o piscinão aí as belezas do norte-nordeste aqui é a Carnaíba Cachoeira do Antônico região de Vitiranga é muita água, viu? água forte Cachoeira que recebe por ano mais de 7 mil visitantes mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha turma de Itabira turma lá de Solidão Carnaíba Novo Pernambuco Silvestre turma da Paraíba turma de São Paulo valeu, valeu aquele abraço olha só aí vejo a natureza vejo a natureza tem vontade de visitar eu vou deixar as informações aqui o link vou deixar o WhatsApp aqui na descrição entre em contato comigo e você vai acompanhar aí nos estátios todo sobre a Cachoeira do Antônico água forte que maravilha chama na bola se inscreve no canal galera vamos ver que maravilha muito lento olha vou subir um pouco aqui para mostrar para vocês como é que está lá em cima mostrar para vocês como é que está a visão que a gente tem lá da parte de cima para cá subindo aqui fazendo uma pequena trilha aqui para a gente chegar lá em cima e mostrar para vocês beleza? que coisa bonita viu aqui é o Antônico região de Bitiranga olha a paisagem onde você pode visitar curtir com sua família olha agora vamos pegar a visão agora vamos pegar a visão aqui de cima olha chama chama olha o verde olha a natureza não que a gente tem não que a gente tem a gente tem isso ou a gente tem tornando a visão para a gente e a gente tem a gente tem que vai receber assim e a gente tem Coisa bonita É isso aí galera, tá acompanhando aí As maravilhas Que coisa bonita, né pessoal Tá mais de perto ali pra vocês Coisa linda A natureza É, a natureza é coisa bela Por isso Devemos Preservar a natureza E dar Do que é bom Eita menina, olha só Como é que tá ali, olha Olha a maravilha, olha É uma riqueza, nosso lugar, nossa região Olha só Eita menina Eita menina